Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vídeos da Vida. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como resolver esse problema aqui das miniaturas. Provavelmente é isso que está acontecendo com você, né? Nenhuma miniatura aparece, você vai e clica nele e você tem que abrir a imagem ali para você previsualizar, certo? Então você atualizou talvez do Windows 10 para o Windows 11 e está tendo esse problema. Não se preocupe, eu vou resolver o seu problema aqui nesse vídeo, tá bom? E eu só te peço se no final resolver o seu problema, deixe seu comentário aqui embaixo e o seu gostei. Vamos lá! Então a primeira coisa que você vai fazer é ir aqui na ferramenta iniciar aqui no Windows 11 e você vai digitar ferramentas avançadas, ó. Você vai digitar aqui, ó, exibir configurações avançadas do sistema. Então só digitar avançadas você já vai aparecer aqui essas configurações avançadas do sistema. Quando você clicar aqui em configurações avançadas, você vai ter que ver aqui, ó, em desempenho, certo? Aqui em desempenho você vai clicar em configurações e aí você vai clicar aqui, ó, em mostrar miniaturas em vez de ícones. Espera, se o seu já está marcado, se você já testou isso aqui, eu tenho outra solução para você que foi a que resolveu para mim. Talvez para você isso aqui já resolva, certo? Vai marcar aqui em mostrar miniaturas em vez de ícones. Vai clicar em aplicar e vai dar um ok. Nesse caso aqui, ó, pode observar que as miniaturas já voltaram aqui a aparecer. Então qualquer pasta que eu abrir, ele vai abrir as miniaturas, certo? Eu consigo então verificar aqui, ó, exibir grandes, exibir pequenos, ó, exibir as miniaturas, certo? Mas no meu caso não estava funcionando mesmo eu fazendo esse processo aqui e talvez não funcione para você também. No meu caso ele aconteceu quando eu fiz uma atualização do Windows 11. Antes ele estava aparecendo, já era o Windows 11, estava aparecendo, mas aí depois de repente parou de aparecer. E aí o que que resolveu? O seu Windows 11 provavelmente talvez tenha aqui o drive do Google, né? Que se chama, é... eu nem me esqueci agora, é... Ah, me esqueci o nome agora, deixa eu me lembrar aqui. É o OneDrive, tá galera? Desculpa, eu esqueci aqui mesmo o nome, tá? OneDrive que é do Windows da Microsoft. Às vezes vai aparecer aqui no cantinho aqui que ele está fora de sincronização. Só que, por exemplo, eu, eu não utilizo o OneDrive da Microsoft. Eu utilizo o drive do Google, o Google Drive, para salvar ali meus arquivos e sincronizar. Então às vezes você fez aí na atualização, ele baixou o OneDrive e ele apareceu aí para você, sem você querer. Então para você voltar as visualizações na miniatura, basta você ir no OneDrive e fechar ele. Quando você fecha ele, às vezes ele já vai aparecer as miniaturas. E outra coisa também, às vezes você pode clicar em sincronizar aí com o seu computador e já vai começar a aparecer as miniaturas, como foi no meu caso. Mas você pode fazer simplesmente em adicionar e remover programas, tá? Digita aqui adicionar e remover programas. E aí você vai vir aqui procurar em adicionar e remover programas o OneDrive da Microsoft. Eu já, eu já tirei aqui o OneDrive da Microsoft aqui, desinstalei do meu computador, que você pode estar desinstalando. E aí foi isso que resolveu o meu problema. Então, desinstala o OneDrive se você não usa. Se você usa, basta você fazer login novamente e sincronizar os seus dados ali com o OneDrive da Microsoft. Caso não use, vai lá, desinstala e aí você vai ver as suas miniaturas voltarem aí para você visualizar dessa forma aqui no Windows 11, beleza? Então, se isso resolveu o seu problema, comenta aqui embaixo, resolveu o meu problema, gostei do vídeo, aperta no gostei, se inscreve para mais vídeos como esse e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal Vídeos da Vida. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!